Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila Góes, eu sou designer e blogueira e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as misturinhas que eu faço pra ajudar na limpeza aqui de casa. Vamos lá? Bom, eu comentei lá no meu vídeo de 10 itens que eu não vivo sem de cozinha, que eu não vivo sem os meus borrifadores, né? Esse e esse aqui que eu mostrei lá. Se você ainda não viu o vídeo, eu vou deixar ele linkadinho aqui em cima. E dentro desses borrifadores, eu faço algumas misturinhas que me auxiliam na limpeza aqui de casa. E hoje eu vou contar, mostrar um pouquinho pra vocês como eu faço e contar onde vocês podem usar. Bom, é claro que as medidas vão variar de acordo com o tamanho do seu borrifador, né? Então, por exemplo, eu tô usando esse tamanho aqui, eu não sei quantos ml tem aqui. Não sei quantos ml tem aqui, mas eu vou passar as receitas que eu uso pra esse tamanho aqui de borrifador. A primeira que eu vou passar pra vocês é uma misturinha básica que eu uso pra limpar tudo, desde superfícies, eletrodomésticos, tudo mesmo. É pra limpeza geral. Ela tá aqui dentro. Tá acabando, eu até preciso fazer mais. Ela consiste em 250 ml de álcool, 100 ml de água, 50 ml de vinagre. Pode ser, inclusive, o vinagre de maçã, que aí o cheiro dele não fica tão forte. E pra deixar tudo mais cheirosinho, eu uso duas tampinhas de desinfetante. Normalmente esse que a gente usa pra limpar o banheiro, mas pode ser o da sua preferência, do cheiro da sua preferência. Eu geralmente pego aqueles que eu acho mais cheirosinho, de lavanda ou até mesmo de limão. Que ele vai ajudar a tirar um pouco do cheiro do vinagre, né? O vinagre, ele é muito bom pra limpar. Inclusive, ele pode ser usado em várias coisas dentro de casa, não só pra limpar, como pra lavar roupa, pra outras coisas. Eu tenho até um post lá no blog, que eu vou deixar linkadinho aqui sobre os usos do vinagre. E o desinfetante ajuda a tirar esse cheiro forte, né? Mas não faz com que os vinagres percam as propriedades. Com que o vinagre perca as propriedades de limpeza. E eu uso essa misturinha pra limpar tudo. Limpar a mesa, limpar a bancada, limpar eletrodoméstico, tudo mesmo. A outra misturinha que eu costumo fazer, eu chamo de águas para lençóis. Ou água de passar. Ela é a seguinte proporção. Aqui eu vou indicar pra vocês usar aquele amaciante mais concentrado, sabe? Aquele que eles geralmente vêm num potinho menor, são um pouquinho mais caro. Mas eles são mais concentrados e tem um cheiro melhor. E aí é só também escolher o amaciante da sua preferência, o mais cheiroso possível. E prontinho, a misturinha tá pronta. Essa misturinha você pode usar pra auxiliar, como o nome já diz, né? Águas para lençóis ou água para passar. Pode auxiliar pra você na hora de passar a roupa. Então você borrifa antes de passar o ferro e vai deixar a tua roupa mais cheirosa. Aquele cheirinho de amaciante bem gostoso. Você pode borrifar também nas cortinas, no lençol. Pode borrifar na roupa de cama, no sofá, poltrona, tapete. Em vários cantinhos da sua casa, que ela ajuda também a deixar o ambiente mais cheirosinho. E pode até borrifar na roupa que tá no varal. Então, terminou de lavar a roupa, dá uma borrifadinha, deixa no sol. Que o cheiro vai ficar mais intensificado, mais gostoso. Bom, você sabe que eu sou a louca dos cheiros de casa, né? Eu já ensinei vários aqui no canal. Eu já ensinei a fazer aromatizador daquele de vareta. Se você não conferiu, eu vou deixar linkadinho aqui também. Já ensinei também a fazer um outro cheirinho que vai dentro do guarda-roupa com o sagu. Que ele deixa o guarda-roupa mais cheirosinho. Mas esse aqui, por enquanto, tá sendo o meu preferido. Porque ele é mais fácil de usar, né? É só colocar no borrifador e sair borrifando por aí. E deixa tudo mais cheiro. Se você não tiver o borrifador, não tem problema. Eu vou dar uma outra dica pra vocês. Esse aqui, por exemplo, eu fiz... Era um frasco daqueles perfumes Body Splash da Victoria's Secret. E aí eu tirei o rótulo, tirei de trás, tirei da frente. E acabou ficando esse aqui, porque eu achei bonito. Tem umas flores assim, achei que combinou. E aí, como tinha acabado o Body Splash, eu ia acabar jogando fora. Eu só dei uma lavadinha, lavei bem o frasco. E fiz a minha misturinha aqui dentro. E ele é muito prático de usar, né? Então, como ele é menorzinho, eu já deixo ele aqui por baixo. E o tempo todo eu chego em casa e já tô espirrando pela casa ele. E fica assim, ó, super cheiroso. Esse aqui eu usei o amaciante concentrado. Então, ele fica... Vocês veem que ele fica um pouco mais forte. E ele fica com um cheiro mais concentrado mesmo. Então, eu recomendo usar. Apesar de que no vídeo eu tô mostrando outro amaciante. Mas depois eu testei com um concentrado. E o concentrado fica bem melhor. Bom, gente. Todas as receitinhas com as quantidades que eu usei e que eu falei aqui. Vão estar lá no blog. Eu vou deixar lá prontinho. Inclusive, se vocês quiserem imprimir. Vai estar um cardzinho lá pra vocês imprimirem. Ou quiserem salvar do celular. Enfim. Vou deixar tudo lá no blog. Que vai estar aqui embaixo. Se você ainda não conhece, eu convido vocês pra acessar o meu blog. Que tem sempre dicas lá. Toda segunda e quarta-feira eu faço um post bem bacana. De decoração, organização. Enfim. Tudo que eu falo aqui no canal também tem lá no blog. É www.vocêprecisadecor.com.br Vai estar linkadinho aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E dar o seu joinha. E me seguir nas outras redes sociais. Que sempre ficam linkadinhas aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.